assim, tá ligado? No palco, pá. Aí não tava dando certo, aí eu desisti de tudo, cara. Aí eu falei, não vou mais fazer essa merda, eu tô nem aí. E continuei trabalhando, tá ligado? Do quê? Eu trabalhava na Tirebim, trabalhava vendendo. Continuou lá na Tirebim. É, aí em 2016 eu conheci o Bruno Fabio, que é outro youtuber que também mora lá. Conheci o Kotaka, que é quem tá comigo até hoje. E eles iam, tava com o projeto de criar o canal pro Fabio. Aí eu falei, ah, mano, se o cara vai criar um canal também, já tô envolvidão aí, que ele me chamou pra participar de uns vídeos e tal. Eu falei, ah, eu vou ir pra cima com o meu aí também. Daí eu comecei a fazer vídeo sem a menor pretensão de querer ser youtuber, tá ligado? Até hoje eu não me sinto muito youtuber, apesar de eu ser, né? Porque se eu crio aqui, eu sou. Aí comecei a fazer uns vídeos, mas não tava dando muito certo, não tava funcionando. Viralizava bastante, é um negócio que eu não sei por que que eu consigo, mas eu entendo mais ou menos o jeito de botar o título, o jeito que o vídeo tem que ser pra ser viral. Quando que começou a viralizar? Porque você falou que no começo não tava rolando. Não, não tava rolando o show. Os vídeos sempre deram certo. Os vídeos sempre deram certo. Depois que você parou do lance do rap e começou a fazer uma parada mais engraçada, já começou a rolar? É, no YouTube, no Facebook. Ah, no Facebook primeiro? No Facebook. Viralizava bastante. Nunca postei nada no YouTube. Qual que era o tipo de vídeo que você fazia logo no comecinho? Então, o bagulho é que eu era muito inspirado no Andy Kaufman, que ele é um mocão, assim, meio... Eu falava assim, desse jeito, eu contava histórias muito estranhas, tá ligado? Bem Andy Kaufman. Só que eu me achava o cara mais gênio do mundo, assim, eu falava, mano, sou genial, olha só o que eu tô fazendo. Mas não era piada stand-up, era... Era um monólogozinho. Monólogozinho. Gravando, assim, tá ligado? E a galera achava que as histórias eram real, achava que eu era daquele jeito, que eu era maluco, que eu era louco, e durou muito tempo as pessoas achando que eu era assim. Durou até... Eu só falei assim, mano, quer saber, eu vou ir até o máximo que der só pra chamar a Viu e fazer alguma parada, tá ligado? Porque eu tentei fazer os personagens que hoje em dia eu sou conhecido mais pelos personagens. Eu tentei fazer lá no início, mas ninguém entendeu porra nenhuma. Por que esse cara tá fazendo... Por que esse cara tá com uma peruca? Mano, tu não tá no show do Tom, cara. Tu tá no YouTube, cara. Tem que falar, Davi, tem que botar o boné pra trás e falar E aí, galera? Aí eu via que não tava dando certo e eu meio que deixei de lado. Só que em 2017 eu meti o louco e falei, mano, eu vou viralizar e eu vou ser polêmico. Aí eu fiz a Vicky Vitória, que é a minha personagem feminista. Deu um baita problema que destruiu a minha carreira comercial, tá ligado? Na época. Na época era muito delicado, sabe? Então, porque você fez dois vídeos, né? Um vídeo e depois explicando o vídeo, né? Porque o pessoal era seu amigo e tal e o pessoal não entendeu a parada. É, sim, sim. É, mas é foda isso. Pra quem não conhece, explica o primeiro vídeo como que era. Era você de feminista. O primeiro do primeiro vídeo era eu falando assim, ah, isso aqui é estupro. Ah, se uma mulher... Isso é estupro. Ah, entendi. Aí no segundo vídeo eu quis fazer uma pegada meio bem louca, assim, tipo o pânico, a hora da morte. Sim. Aí eu chamei uns amigos e tal. Eu falei, mano, vamos armar isso aqui. Pra ser um negócio que a galera fica chocada assistindo. Compartilha pra caramba e cria discussão, né? Só que a galera compartilhou até aqui demais. Porque depois... Não era pra compartilhar tanto, cara. Porque depois, quando eu fui falar, ei, vocês foram trollados. Ha, ha, ha. A galera que viu que foi trollado achou genial. É. Porra, aí sim. Mas a maioria das pessoas que viram o vídeo não viram que foram trollados. É, cara, porque é compartilhado aqui, compartilhado... Você não chega nesse pessoal de novo, né, cara? É. Aí aconteceu isso e, porra, eu entrei numa bad food de 2018. Foi o pior ano da minha vida, cara. Mas por que a galera tentando te cancelar, xingando e tal? Sim, sim. As pessoas na... Mano, Bonairo Camboriú é um lugar bem pequeno, sabe? Basicamente, os jovens lá se conhecem. Eu ia em rolê, assim, eu ia num rolê, eu chegava num rolê, as minas estavam em um canto, assim, onde eu estava, as minas iam do outro lado da rua pra não ficar perto de mim. Caralho! Tinha bares que não deixavam eu ir no bar, que era um bar, tipo, mais voltado pra galera alternativa e tal, onde a galera era aberta meio de esquerda e falava, mano, tu não é bem-vindo aqui, tu sabe que tu não é bem-vindo aqui e tal. Caralho! Já aconteceu, foi bem B.O. assim, em 2018. Aí eu comecei a usar muita droga, comecei a frequentar rave também e aquilo virou minha vida, cara. E eu tava ganhando, sei lá, 700 reais de YouTube. Sim, em 2018. Tava ganhando 700 reais de YouTube gravando um vídeo por mês. Sim. Nem aí. Porra, um vídeo por mês, na minha cabeça era assim, um vídeo por mês, 700 reais, tá bom demais, tô nem aí, cara, que se foda. Mano, eu faço um vídeo e ganho 700 reais, eu tô bem de vida, mas não tava, cara, realmente não tava bem de vida. Tanto que a minha mãe, ela foi embora. Eu morava com a minha mãe, com o meu padrasto, e eu levava meus amigos drogados lá. Puta. E minha mãe ficou tão frustrada com isso, porque ela tava começando a namorar com o meu padrasto, e ela levava o meu padrasto lá, e ela ficava, putz, que decepção, esse merda aqui na minha casa. Ela falou, filho, eu vou embora, eu vou morar com o seu padrasto aqui. Ela foi morar com o meu padrasto, e me largou na casa. Caralho. Sua mãe saiu da sua casa, velho. É, da própria casa. É, da própria casa delas. Não aguento, mas fica com essa merda da sua casa aí, ó. É herança, que eu tava, eu tava... Mas que droga, além de maconha e outras coisas? Então, porque lá, lá em Santa Catarina, tem muita festa eletrônica, então tem muita bala, MD e tal, e eu usava muito, usava muito, eu era viciadão no bagulho. E colava muito em festa, assim, também. Aí, basicamente, a minha vida era isso, eu ia ganhar 700 reais, e... Gastar tudo em... Gastar tudo em festa e droga. Era essa minha vida em 2018. E tanto que teve uma época que eu quebrei a... É o sonho de muita gente, né? Exato, o cara... Mas pra mim tá bom. Pra mim, os caras tão falando, não, porra, mas que vida foda. Não, tô zoando. O cara ganhou uma casa própria e tá reclamando. Colocou a mãe pra fora, tem uma casa, ganha 700 pra gastar do jeito que ele quiser, porra. Não, mas eu tinha que pagar a luz, então essas paradas tinham que pagar. Até que tem uma história que eu quebrei a câmera do... Eu quebrei a lente do Kotaque que ele tava gravando, e eu tive que comprar, pagar aquela lente. E como eu tava nem aí pras contas, eu não vi que tinha atrasado três meses já da luz, e quando atrasa três meses eles cortam, tá ligado? E só volta se tu pagar tudo. Se tu faz um acordinho, né? Dá uma diminuída, mas tem que pagar tudo. Aí, num mês assim, eu falei, mano, estourei, eu vou ganhar mil reais. Eu estourei, bravo. Aí eu peguei aqueles mil reais, falei, mano, vou aproveitar, vou pagar, porque o Kotaque fez em cinco vezes, vou pagar a lente da câmera. Eu falei, mano, já vou aqui lançar uns 700 pila. O resto aqui eu faço uma compra, tô nem aí. Aí eu fiz a compra com o resto do dinheiro e cortaram a luz. Eu não tinha dinheiro para pagar a luz, cara. Tá, merda. Eu não tinha dinheiro para pagar a luz e, porra. Onde é que está a mãe numa hora dessa? É, aí eu queria, eu pensei em ligar para a minha mãe, mas a minha mãe já tinha me ajudado no outro mês com compra, já tinha me ajudado com várias paradas. Falei, mano, não vou incomodar ela de novo, ela vai me achar um fracassado se eu ligar para ela para pedir para pagar minha conta de luz. Eu fiquei um mês inteiro sem luz. Aí eu lembro que tinha o Danielson que trabalhava com o Kotaka, lá no canal do Fabio, que ele falou assim, porra, Marcos, tu está há maior tempão sem gravar vídeo. Eu falei, é, pois é, estou fazendo uns projetos, mas só que eu não queria que fosse na minha casa e não tinha luz. Aí o cara fala, putz, está sem luz? É, não paguei, porque eu não tenho dinheiro, sabe? E os caras iam sentir dó de mim, eu nunca quis que as pessoas sentissem dó, sempre quis mostrar que eu era um cara um pouquinho acima de dó, né? É o mínimo que as pessoas devem sentir isso, né? Eu não sei, cara, sei lá, não sei também. Mas eu entendo perfeitamente, cara, é foda, Os caras vão ficar com dó de mim. Aí, porra, eu estava vendo todos os meus amigos em volta, porra, o Fabio estava ganhando lá uns 4 contos, que dava muito bem, Kotaka comprou uma moto nova, foda pra caralho, e eu estava na mesma merda, na mesma merda, na mesma merda de sempre. Aí até, algo que mudou na minha vida assim, de um jeito assim, ó, drástico, cara. Que, um, eu sempre, eu sempre, eu sempre olhei pro Fabio assim, de uma maneira muito inferior, assim, porque ele tinha, sempre estava com a cabeça no lugar e tal, que ele é dono do canal Planeta Novo, sempre estava com a cabeça no lugar, sempre trabalhava do jeitinho certo e tal. Então, basicamente, eu conservei uma certa inveja involuntária. Não existe isso, involuntário, mas eu meio que falei, putz, eu, eu, eu também posso, tá ligado? Por que ele está conseguindo, eu não estou conseguindo e tal? Aí um dia eu fiquei muito bêbado, muito bêbado, muito bêbado mesmo, e antigamente quando eu ficava bêbado eu fazia muita loucura. Aí eu fiquei muito bêbado, eu mandei um áudio dele assim, falei, mano, teu conteúdo é uma merda. Teus vídeos são uma bosta, comecei a falar um monte de absurdo para ele assim, o cara, mano, o cara está em depressão, então o cara deve se sentir muito mal, tá ligado? E se você bobear, eu vou pegar tua casa também, você vai sair da tua casa e eu vou mudar para ele. Aí eu falei, mano, tanto absurdo, aí depois, aquilo lá me chocou, de um jeito muito grande, e o que me chocou depois foi que eu quebrei o dedo de um amigo meu, porque eu estava bêbado. Ele estava junto. Ele estava junto? Estava. É, e envolve ele, cara. Como que? Nossa, para tu ver como eu era louco, bêbado. A gente passou na rua e estava um amigo nosso conversando com a mina dele. Aí a gente, mó jeitão de macho, falou assim, mano, vamos lá cobrar ele, está falando com a tua mina, cara, porque ele estava meio que traindo, né? Meio que traindo. Aí, eu não sei porquê, eu peguei as dores dele para mim, porque ele estava chorando, e tal, quando eu vi ele chorando, eu falei, não, cara, um amigo meu não vai chorar não. Aí eu cheguei lá e falei, qual foi seu merda? Peguei o dedo dele assim, quebrei assim. E eu só me liguei no que eu vi. Caralho, velho, você não deu uma porrada, não, pegou o dedo e quebrou? Peguei o dedo e quebrei, não sei porquê, cara. Aí, no outro dia, eu acordei e me falaram, mano, o moleque foi para o hospital, ele quebrou o dedo. E o meu amigo que eu quebrei o dedo, que é o Guay, um grande abraço para o Guay, a gente voltou a ser amigo e tal. E ele é do caralho, eu queria voltar a ser meu amigo. Eu voltava, mas no mínimo eu falava, vou quebrar um dedo seu também, cara. Não é? É o mínimo, para ter noção, no dia seguinte ele tinha entrevista de emprego, cara, e ele ia trabalhar no mercado, ele não podia mexer nos negócios porque estava com o dedo quebrado, ele ficou sem um trampo. Aí, aquilo lá, essas duas coisas me chocaram para caralho, eu falei, mano, eu preciso mudar um pouco aqui a mentalidade do que eu faço na minha vida, no meu trampo, né? Aí, eu falei, mano, eu preciso fazer um negócio diferente. Aí, eu voltei a fazer os personagens, funcionou os personagens para caralho, só que ainda assim era tipo um vídeo por mês, não conseguia um negócio contínuo assim. Eu falei, mano, o que eu posso fazer de vídeo que possa ser todos os dias, que possa ser direto e que seja bom, mas que ao mesmo tempo não seja genérico. Apesar dos vídeos serem genéricos, o vídeo em si nunca é sobre conteúdo. Nunca, quando eu vou ver lá, sei lá, prints do Instagram, vamos dizer assim, bem genérico. O vídeo que eu estou fazendo sobre prints do Instagram nunca é sobre os prints do Instagram, sempre é da resenha ali que nós estamos tendo no momento, sabe? E a gente discute, pá, a gente vê um print, lembra de algum momento e a gente está ali e começa a conversar. Aí, eu falei, mano, eu não queria fazer o bagulho genérico. eu falei, mano, tem o Luba, que eu sempre achei o Luba muito foda, ele tem uma mentalidade muito braba nesse trampo assim. E o Depay também, só que falava, mano, como é que eu posso... botar o diferencial nisso? Aí, eu lembrei lá atrás do Ronald Hills, ele tinha os... o Eric e o Gustavo atrás, ele só falava merda, vinha os temas e tal. Eu falei, mano, eu vou fazer um negócio disso aqui. E só aconteceu porque estourou uma veia no meu olho e eu ia fazer um personagem no dia, meu olho estava todo vermelho. Eu falei, putz, não dá para gravar, né? Assim, eu falei, mano, vou meter um óculos aqui. Eu falei, mano, já que eu já estou de óculos, eu vou escrever um roteiro e ficar lendo o roteiro de óculos. É. Ninguém percebe. Aparece. É. E desde então é isso que eu faço. Eu uso óculos escuros em todos os vídeos porque eu estou lendo o roteiro. Aí, e foi gradativamente assim, foi lá quando eu tinha 9 anos de idade e ganhei um CD de rap e chegou até aqui, cara. Até esse momento atual. Aí eu comecei a fazer vídeo todos os dias e começou a... Não sei porquê, a galera começou a gostar e até hoje eu não entendo direito porque a galera gosta. Quando foi que começou, deu essa virada aí? Começou a dar certo de verdade foi no início de 2020, ano passado. É mesmo? Uhum. Tipo, eu sempre fui conhecido por viral na internet. A galera sempre me viu na internet. Mas não dava muita grana? Não, 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 não. Tipo, eu posso falar que eu comecei a ficar rico em 2020, tá ligado? Caramba. Antes disso eu ganhava 2 mil reais no máximo, sabe? E aí, mas fazer vídeo todo dia também faz diferença, né? Faz, faz muita diferença, faz muita diferença. E eu não sei se tu tem isso, não sei se tu já teve, que é um vício em ganhar dinheiro, que eu sempre quero fazer mais...